No Morumbi, o São Paulo continuou sua rotina de empate. A chuva não ajudou e o público não compareceu em massa. Mas o São Paulo tentou aquecer os ânimos logo no início da partida. Tabela entre Denilson e Marques e a bola sobrou para Aristizaba, o que aproveitou para fazer São Paulo 1 a 0. A resposta do Arasatuba veio em seguida. Alexandre dominou a bola e carimbou com gosto. São Paulo 1, Arasatuba também 1. O São Paulo voltou para o segundo tempo, disposto a desempatar. Valdir, impedido, aproveitou a sobra do escanteio, mas o gol foi anulado. O ataque ainda é do Tricolor. Serginho passou para Belete e o Camisa 23 ajeitou a bola e ampliou São Paulo 2 a 1. Mas nem sobrou tempo para comemorações. O time do interior também estava esperto e Tamar subiu sozinho e deixou tudo igual. Final de jogo no Morumbi. São Paulo 2. Arasatuba também 2. O São Paulo saiu de campo debaixo de vaias. A gente está acostumado com isso, né? Mesmo no estilo que está vaiando a gente hoje aí, depois que a gente consegue uma vitória aqui no Morumbi, vamos aplaudir. O São Paulo, que vinha de 3 empates consecutivos, encerrou a primeira fase do primeiro turno do Campeonato Paulista com mais um empate. Somou ainda 3 vitórias, totalizando 13 pontos ganhos. Nós temos que lutar mais e trabalhar mais, né? Por falta de trabalho que não vai ser um resultado que nós vamos ter mais para frente. Mas com certeza a equipe vai sair desse problema.